Música Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Bem, o item A, o item B da pauta, deputado Vink, deputado Luiz Paulo, deputado Fred, foi o que surgiu na última reunião da CPI sobre o tema, a temática dos grandes eventos. Mas, na verdade, nós havíamos ali articulado uma audiência pública, a realização de uma audiência pública. Portanto, eu trouxe a pauta para conhecimento e para a realização de uma audiência pública futura, passadas as eleições, se vossas excelências assim entenderem, por isso que eu coloco em pauta a deliberação sobre uma eventual audiência pública pós-eleição, para discutir essa temática de simplificação de realização de grandes eventos. Se vossas excelências consentirem, a gente realiza a audiência pública. Estou de acordo? De acordo. Presidente. Presidente. Deputado Vink, deputado Luiz Paulo. Claro que eu concordo, eu sempre sou favorável às audiências públicas. Eu queria fazer só, para adiantar um pouquinho, para não ficar abatido, porque são projetos importantes, duas observações. O B, ambos projetos, vossa excelência. O 3688, não sei se era sobre isso que o deputado Luiz Paulo, sempre atento a essas questões, também queria adiantar. Não, eu vou falar sobre o 3431. Ah, está bom. Esse aqui, deputado Amorim, tudo que desburocratiza em tese é interessante. Agora, só que várias dessas questões aqui, Alvaraz, etc., tudo é do município. Então, a gente tem que tomar essa atenção na hora de desburocratizar. Até porque o documento do bombeiro, me parece que o nome não é Alvaraz. Não é, é uma licença, uma permissão. Uma outra coisa que eu queria dizer, mas só para adiantar, porque concordamos todos com a audiência pública, vamos votar favoravelmente a ela. Seguinte, eu, por exemplo, só para dar um exemplo. Quando eu estava na secretaria, a gente também viu, por exemplo, uma cooperativa de catadores. Ela tinha, deputado Fred, deputado Luiz Paulo, que cumprir 20 coisas para poder funcionar. Então, nunca conseguia, ficava na ilegalidade. Mas aí, nós, na hora de simplificar, a gente viu o que era essencial. Por exemplo, a dos bombeiros era essencial, porque uma cooperativa tem muito material inflamável. Então, você tem que ver aquilo que não é essencial e simplificar mesmo, dizer que não preciso, ou que faz mais tarde, ou que é autodeclaração, e aquilo que realmente... Porque há uma linha que eu discordo, que, por exemplo, quando se diz licenciamento ambiental, simplificar, tudo bem, desburocratizar, tudo bem. Mas, por trás dessas ideias, muitas vezes está enfraquecer aquilo que o licenciamento ambiental tem de prevenir a sociedade, o princípio da precaução, etc. Então, eu só digo à vossa excelência que é o autor, e já votando favoravelmente a audiência, separar aquilo que realmente atrasa ou inviabiliza atividades que são essenciais e, portanto, têm que ser viabilizadas e agilizadas daquilo que você desguarnece a sociedade de tomar medidas para que essas atividades se desenvolvam com segurança. Então, eram essas as minhas observações. Em relação ao primeiro, o deputado Luiz Paulo vai falar, mas a gente também tem que ver o quanto essa contribuição, o tamanho dela, que contribua, eu acho justo. Um grande evento vai ganhar muito, contribui. Agora, o quanto sobre a renda bruta e esses percentuais, o quanto isso afasta ou não afasta, vossa excelência, um defensor da iniciativa privada, dos grandes eventos, o quanto isso pode inibir. Então, eu acho que aí é uma questão de acertar a mão, acertar a mão, ver uma coisa que realmente signifique que quem está lucrando também devolva a sociedade. Talvez, se vossa excelência me permite, talvez sem estipular o quantitativo, mas predispondo a possibilidade de doação, que hoje nem tem como fazer. Até determinando que haja, mas às vezes sobre a renda bruta, 2,5, pode ser que seja muito, eu não sei. Mas é uma coisa a ser avaliada. Perfeito. Eram essas as minhas observações, votando favorável às duas audiências. Obrigado, deputado Mink, deputado Luiz Paulo. Deputado Amorim, evidencia-se que a audiência pública é sempre oportuna. São dois temas absolutamente relevantes. Um dos grandes eventos e o outro da desburocratização. Primeiro, presidente, quanto aos grandes eventos. Primeiro, uma questão, para mim, de mérito. Que dificilmente eu serei demovido dessa posição. Porque se respalda também em decisões já pretéritas do Supremo Tribunal Federal. Segurança Pública é uma função de Estado. Segurança Pública já é remunerada pelo contribuinte com a fonte 00, fonte 100, tesouro. Então, eu não vejo como há que se pagar qualquer emolumento, contribuição ou qualquer outro nome para a segurança pública, nas vias públicas. Não tenho nada contra, dentro dos estádios ou do lugar dos shows. Mas, na via pública, para mim, se cobrar... É milícia. É milícia. É milícia. Concordo. Eu já tinha dito aqui ao seu assessor, mas aí é milícia. Então, para mim, é essa questão de fundo. Eu não tenho como eu ser convencido, ao contrário. Eu estudei essa matéria, senhor presidente, porque está sendo discutida a inconstitucionalidade, caso a caso, da taxa de incêndio. E um dos processos de taxa de incêndio que foi ao Supremo, salvo o erro de memória, a ministra Carmen Lúcia, deu pela inconstitucionalidade, porque colocou que esta era uma função de Estado. E, por via de consequência, já existe a cobrança do imposto, que é o ICMS, para isso. E cobrar uma taxa seria uma bitributação. Bom, então, essa é a primeira questão. A segunda, quando falar em número nos eventos, 20 mil, 10 mil, 5 mil, tem que se dizer se é por dia, por mês, tem que ter a unidade do tempo. Por exemplo, no Rock Rio foram 700 mil pessoas em sete dias. A média foi 100 mil por dia, para você dimensionar o tamanho do evento. E o terceiro, guarda-razão, deputado Carlos Mink, a gente tem que cotejar isso em relação às outras unidades federativas. Primeiramente, o Estado de São Paulo, porque, se lá não tem contribuição nenhuma, evidencia-se que nós vamos perder esses eventos. em vez de ser Rock in Rio, vai ser Lola Palosa, um dia sim, outro também. Então, em relação à questão do primeiro projeto 3431, eu sei que nós não estamos discutindo mérito, não estamos discutindo constitucionalidade, mas estou chamando atenção. Quanto ao 3688, eu tive uma época da minha vida, porque as pessoas acham que eu nasci deputado, igual o Carlos Mink, não é verdade. Você não nasceu deputado? Eu já fui muitos anos do Poder Executivo. Os eventos, sejam eles quais forem, até os carnavalescos, o Estado entra em duas áreas, a segurança pública e o corpo de bombeiros. O restante são licenças municipais, que nós não podemos legislar. Inclusive, no município da capital, eu sei que já tem legislação, posso pegá-las todas, sob desburocratização, porque quem é o secretário da área lá é o deputado Chicão Bulhões, ex-deputado, desculpe, que nasceu no Partido Novo, e ele indo para o município, as ideias que ele defendia aqui, ele passou a defendê-las lá. Mas a gente não pode legislar. O ideal é que todos os municípios, principalmente da grande região metropolitana, possam ter seus processos também de desburocratização, porque evento não tem só na capital, pode ter em qualquer ponto do nosso Estado. E o calcanhar de Aquiles, no fundo, no fundo, é a nossa gloriosa guarnição do Corbombeiro. Então, é necessário esse debate, como o senhor quer fazer, e a presença fundamental aqui, além de outros, é a do próprio Corbombeiro. Senão, eu queria só chamar essa atenção. Muito obrigado, mas eu estou votando favorável às audiências públicas. Obrigado, Itália Luiz Paulo. Então, vamos passar daí a eleição, falta pouco, a gente marca a audiência com esses atores. Itália Sérgio, bom dia. Bom dia. Não marca as duas no mesmo dia, não, por exemplo, uma de cada dia, porque o tema... Está certo. Passo, então, ao item 1 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 3343-A, de 2017, de autoria dos deputados Chico Machado e Felipe Soares, que dispõe sobre a criação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais e da Outras Providências. O parecer é favorável às emendas, concluindo por substitutivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 2 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 6480-22, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui o Cadastro Estadual de Florestas Públicas no Estado do Rio de Janeiro, para integrar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas e da Outras Providências. Parecer favorável às emendas 1, 3 e 5, contrário às emendas 2 e 4, concluindo por substitutivo, em discussão, para discutir o deputado Carlos Mink. Presidente, deputados, deputada Célia, bom dia. Bom dia. Sabe o que é? Eu gosto do substitutivo, mas apenas um ponto que eu queria argumentar com vossas excelências, que é o seguinte, que é a emenda 3, que ele deu favorável, que é uma emenda que suprime as florestas municipais, se eu não me engano. É isso. Veja, na verdade, o que a gente está pretendendo é um cadastro. Presidente Amorim, um cadastro é um instrumento para você ter uma ideia. Onde é que estão as florestas públicas? Elas estão cuidadas, não estão cuidadas? Então, a gente não está querendo fazer uma atividade A, B ou C nelas. Por enquanto, é apenas identificar. Ora, se você está querendo fazer um cadastro geral, você não invade a competência de ninguém. O Rio de Janeiro tem direito de saber quais são as florestas públicas que existem, sejam elas de qualquer natureza, privadas, públicas, federais, estaduais, tem um cadastro. Claro, você só vai poder atuar mais fortemente naquelas que você tiver sobre o seu domínio, sobre a sua administração. Mas, para fazer um cadastro... Ah, então, eu estava falando aqui, eis que adentra no recinto, com a sua personalidade marcante de sempre, o deputado Vinícius Cosolino. Bom dia, deputado. Estava falando de um parecer seu. Não é dele, não. Não é? Mas é emenda. Ah, emenda que... Desculpe. Não o acuse devidamente. Eu me enganei, é porque a emenda que... A emenda que o deputado... É que ele olhou o cabelo do Cosolino despenteado, achou que era uma floresta. Um parque, um parque de mais velho. Um parque municipal. Vai ver que é por causa desse parque municipal que o deputado Cosolino queria explicar. Deputado Cosolino, eu estava dizendo que eu concordo com o parecer, mas não concordo com a sua emenda. Eu estava explicando o porquê. Um cadastro, deputado Cosolino, é um mapa genérico, para você saber onde é que estão as florestas públicas. Estaduais, municipais, federais... Eu não estou dizendo que a gente vai intervir na sua floresta lá de Magé. Não é esse o objetivo. O Estado só pode ter uma política mais forte naquelas que estejam sob a sua administração direta. Mas para fazer um cadastro, um cadastro é um instrumento que é um raio-x, então eu concordo com o parecer do relator, então eu contrário à emenda 3 de vossa excelência. O relator é o Amorim, é o deputado Amorim. Então eu concordo com o relator, concordo com o substitutivo. O único ponto que eu acho errado é suprimir as florestas municipais, porque você fica com um quadro incompleto das florestas públicas. Presidente, Eu queria sustentar, senhor presidente, na mesma linha do deputado Carlos Mink, porque o cadastro de florestas, dentro do Estado do Rio de Janeiro, independe dos limites municipais. Você pega a Serra de Teresópolis, uma parte da floresta pode estar em Teresópolis, outra pode estar em Guapimirim, é a floresta de Mata Atlântica da Serra dos Órgãos. Não existe para a floresta, em termos de cadastro, o que é municipal ou estadual. se a gente colocando de uma maneira mais ampla, se você pegar lá a floresta de Mata Atlântica do Pico de Itatiaé, possivelmente uma parte daquela floresta se expande para Minas Gerais. Como é que você pode ir até aqui e cadastrar? Você cadastra as florestas, é um mero cadastro. É o conceito de corredores de biodiversidade, que são longos e têm que ser longos mesmo. Aí, do seu ponto de vista de competência de como agir, vale o mesmo princípio do Código das Águas. Se você tem um rio que nasce e morre num município, nasce e deságua num município, ele é municipal. Se corta dois estados, a competência é da União. Se corta dois municípios, a competência é do Estado. Mas aí, do seu ponto de vista da gestão, não do seu ponto de vista de cadastro. Como é que você subdivide? A floresta não subdivide. Sr. Presidente, eu entendo a posição do deputado Carlos Mink, deputado Lúcio Paulo, que o Estado pode cadastrar as florestas que estão no município e também as florestas municipais. Mas eu também entendo que o Estado só pode fazer as concessões das florestas estaduais. E esse foi o intuito da minha emenda para dividir essa competência. Porque eu também entendo que o texto do artigo segundo do projeto original traz uma ambiguidade sobre essa competência. Qual é a finalidade do cadastro público de florestas? É, no final das contas, poder fazer com que essas florestas sejam passíveis de serem concedidas, que seja feita a concessão das florestas públicas. A grande finalidade, deputado Carlos Mink, é contribuir com a proposição de vossa excelência e dizer o seguinte, olha, se a floresta for estadual, cabe ao Estado fazer a concessão, se for municipal, cabe ao município e o Estado pode fazer o cadastro das florestas, sejam elas estaduais ou municipais. Você me permite uma sugestão? Eu também queria fazer uma sugestão. Depois do municipal. Guarda razão também o deputado Vinícius Corollino. O seu ponto de vista de cadastro é indivisível. É que o Mink, na redação, mistura o cadastro com concessões, permissões e uso comunitário. Podia abrir esse artigo, um artigo segundo, com um parágrafo e o parágrafo falar sobre concessões que serão possíveis, únicas, que, efetivamente, do Estado, para aquelas que são de competência do Estado, dos municípios, para aquelas que são de competência do município. Podia abrir em dois. Acho que é um bom caminho, deputado Vinícius. Eu concordo, mas veja bem, eu ia sugerir até uma coisa diferente, mas na linha do Luiz Paulo e do Cozolino, a gente tem acordo quanto ao mérito. Poderia ser, ao invés de Supremo Municipal, botar a concessão dentro da sua administração. Mas eu vejo aqui que o artigo, o parágrafo primeiro, veja lá, Cozolino e Luiz Paulo, o parágrafo primeiro, quando ele fala melhor, ele fala, ele fala de imóveis, das entidades, sobre a sua competência. Mas não esclarece. Então, eu acho que no artigo 2º, para contemplar o que, ou fazer o que o Luiz Paulo diz, que eu concordo, mantém o municipal, Abre dois. Ou botar naquele que fala da concessão, falar concessão, daquelas que tiveram sob seu domínio administrativo. As duas chegam ao mesmo ponto. Mas o caput precisa ser melhorado. As duas chegam ao mesmo ponto. Agora está mais claro o que o Código diz. Então, o parecer pode ser favorável às emendas 1 e 5, e favorável à emenda 3 com sub-emenda. Isso. Aí altera o texto da forma que o Código diz. Exatamente. Ao invés de suprimir o municipal, diz que a concessão se aplica que elas estão sob o domínio estadual. Recebe a emenda do deputado Consolino com sub-emenda. Perfeito. Olhar de lince do deputado Consolino. Resolvido. Resolvido. Com as assessorias e a prova de agora. Pode ser? Maravilha. E a paz se restabelece nas florestas. Nas florestas. Inclusive as de Magé. É, exatamente. Magé tem muitas apas, não é isso? Desde hoje, deputado Vinícius Consolino fica eleito o nosso Robin Hood nas florestas. É isso. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer modificado aqui que passa a ser favorável às emendas 1 e 5, favorável à emenda 3 com sub-emenda, contrário às emendas 2 e 4, concluído por substitutivo. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 3, emendas de plenário ao projeto de lei 403 de 23 de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, em que os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado do Rio de Janeiro deverão realizar palestra para os seus servidores e terceirizados anualmente sobre conscientização e prevenção contra o etarismo. Parecer favorável às emendas, concluído por substitutivo. Em discussão. Tem um vício de iniciativa aí, esse projeto deve ser deputado Luiz Paulo. Mas tirando isso... Não, não, olha só. E eu também queria ser coautor. Mas eu não sou autor. Eu não sou autor. O autor é o deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Eu sou apenas o autor das cinco emendas. Ah, então está evidentemente... Sanado o vício de iniciativa. Usando a prerrogativa de eu ser maior de 65 anos. Sanado o vício. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão e votação, seus que aprovam permaneção como estão, aprovado. Quatro da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 798 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação com QR Code às pessoas com doenças crônicas, idosos, crianças e outras pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer das emendas recebidas da Comissão de Saúde, contrário à emenda 1, favorável com subemenda à emenda 2 e 3, favorável às emendas 4, 5 e 6, das emendas recebidas em plenário, favorável à emenda concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 5 da pauta, relatoria do deputado doutor Serginho. Projeto de lei 75 de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que garante o direito à prioridade no atendimento para filhos de mãe solo na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Eu vou pedir vista, se vossa excelência me conceder por uma sessão, eu já explico o porquê. É a lei 1922? Não, não era essa. Ah, bom, isso talvez... Eu ia trazer a colação aqui a essa lei. Talvez uma prejudicabilidade em razão da lei 1922, de 91. Ah, bom, se for isso, então nem peço vista. Eu ia pedir vista por outra coisa, porque essa história de independente do reconhecimento civil, até 18 anos, me parecia um mal feito o projeto. Sim. Mal feito. Chega uma pessoa, independente do outro, dizer que o pai também, não sei quanto, e fala, não, ele está dizendo isso, mas não é. Até os 18, eu achei ruim o projeto, mas se tem essa questão... Na verdade, acho que a gente pode superar, eu estou trazendo aqui um voto divergente pela prejudicabilidade, porque a lei 1922, de 91, lei de autoria do deputado Luiz Cadorna, fala que torna prioritário o atendimento às pessoas portadoras de deficiência, a redação da época. Eu ia falar sobre isso, inclusive. crianças, gestantes e sexagenários, ou seja, já torna, já é atendimento prioritário à criança do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, me parece que... Eu acho mais simples esse. Essa é prejudicabilidade. Independente de ser solo ou não, já tem prioridade. Então, vou apresentar um voto divergente aqui pela... Pela prejudicabilidade. Na verdade, não é nem voto divergente. Poderia ser um voto me designar novo relator e apresentar o parecer pela prejudicabilidade em razão da 1922 de 91. Então, encerrada a discussão. Em votação, o novo parecer do relator designado pela prejudicabilidade em razão em função da lei 1922 de 19 de dezembro de 91. Não havendo o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado a prejudicabilidade. Item 6 da pauta. Projeto de lei 3472 de 24. De autoria da deputada Carla Machado, que determina que hospitais, clínicas, centros de imagem e laboratórios sediados no estado do Rio de Janeiro comuniquem previamente ao paciente o cancelamento do exame agendado. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer, presidente, pela constitucionalidade. em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Quero aproveitar um ensejo aí para parabenizar a fala de vossa excelência ontem sobre a medida judicial que encerrou, suspendeu, temporariamente, espero eu, a CPI que tem nexo aqui com o projeto. Eu, inclusive, apoiei no plenário também. Agradeço. Foi muito, na última discussão que nós tivemos na CPI, não é, Fred? Foi até muito bom porque nós colocamos assim, firmamos muito até em ata que a questão ali que estava sendo debatida era com relação ao direito do consumidor e não sobre as regras da saúde suplementar que é que cabe realmente à MS. Cada vez mais intervenção do judiciário sobre a atividade parlamentar. Cada vez mais. Presidente, eu também estava presente no expediente final e gostaria de parabenizar o deputado Fred Pacheco pelo discurso muito contundente, muito assertivo e muito justo. Presidente, eu já tinha conversado com o deputado Fred Pacheco, também estou aplaudindo, porque a gente tem que examinar a matéria sob dois enfoques. O primeiro, o político e depois o jurídico. Essa também é uma casa política. A vitória política é inexorável, porque os planos não estão cumprindo com as suas obrigações. E, na justiça, a única alternativa é realmente brigar em cima que nós estamos defendendo o direito do consumidor, porque o direito do consumidor pode ser legislado pela União, pelos Estados, pelo município, e não somente pela União, quando se trata somente da questão de saúde, que é pela ANS. Então, a sustentação que tem que se fazer, e eu não sei como é que a LERJ está encaminhando, é no sentido do Código de Defesa do Consumidor. Até porque, segundo o relato do deputado Fred Pacheco, mesmo com decisões judiciais, os planos de saúde não as cumprem. Mesmo com decisão judicial. Temos um caso aqui à mesa que um pai atípico, inclusive, sofre com decisões que já foram transitadas em julgado, não é, Fernando? E que não estão sendo cumpridas. É uma desolação, mas eu digo, aproveitando para agradecer os cumprimentos, dizendo que, presidente, nós vamos, inclusive, encaminhar um pedido de audiência com o presidente do Tribunal de Justiça para que eles nos recebam, porque precisamos falar sobre esse assunto, pedir que o presidente do tribunal entenda, porque eu faço voz àquilo que a Vossa Excelência acabou de dizer. Os poderes precisam ser independentes, nós estamos legislando, sim, a deputada Célia falou sobre isso em alto e montão, trouxe documentos que nos dão toda a tranquilidade em poder legislar sobre o assunto na última reunião que tivemos. nós temos feito um diálogo propositivo nessa questão, buscando soluções, então é absolutamente injusto, e aí, paradoxal até dizer, injusto nesse momento, ainda mais sobre a alegação que houve, que caberia que as conduções, a continuidade da CPI causaria danos irreparáveis à imagem dos planos de saúde. É surreal. Realmente, esse argumento pode ser levantado por qualquer um que é investigado sobre qualquer coisa, qualquer poluição, não pode investigar porque vai causar danos irreparáveis à imagem. Os danos irreparáveis que os planos de saúde fazem aos seus associados também são irreparáveis e aí de uma maneira muito mais séria, porque a imagem não é a vida insegurável. E o que a Vossa Excelência está dizendo está acontecendo. Então, são danos, de fato, que podem ser irreparáveis pelo fato da descontinuação de tratamentos que são urgentes e que podem levar à ausência do tratamento à morte. E há danos, de fato, esses sim, irreparáveis. Então, nós vamos continuar essa luta, presidente. Aqui, nós temos, nesse local, três, quatro deputados que fazem parte da CPI conosco, o Vinícius, Vossa Excelência, também a deputada Célia. Portanto, que a nossa voz não se cale. Agradeço mais uma vez e vamos continuar, inclusive, como eu disse, pedindo uma audiência ao presidente do Tribunal de Justiça para que possa entender e levar isso a uma outra condição para que a gente continue, de fato, o trabalho. Perfeito. Bem, item 7 da pauta. Projeto de lei 30, outra claríssima invasão de competência, deputado Wink. Projeto de lei 3974 de 24 de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia estadual do católico apostólico romano. Eu só vou dar um favor se tiver com a autoria com o deputado Fred Pachango. Eu sou relator, eu sou relator. É assim, é Cristo falando pelo dia do católico, está certo também. Não é? Lugar de fala. Ele tem lugar de fala. Apareceria pela juridicidade. Mas Cristo transborda o catolicismo e assambarca todo o cristianismo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 8 da Paula, projeto de relatoria do deputado Luiz Paula, projeto de lei 2977 de 24, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara o Festival de Cinema de Nova Friburgo patrimônio material, histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputado Luiz Paula. Constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de relatoria do deputado Guilherme Delaroli, projeto 9 da pauta, projeto de lei 3437 de 24, de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo a semana de conscientização da doação aos fundos da criança e idoso, cidadão solidário. Parecer do deputado Delaroli é pela legalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 10 da pauta, projeto de lei 3945 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual das surdo-olimpíadas. Parecer é pela legalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria da deputada Élica Taquimoto, é o 11 da pauta, projeto de lei 3419 de 24, de autoria do deputado Filipinho Raves, que dispõe sobre o reconhecimento da robótica como esporte de competição e de relevância educacional no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Élica Taquimoto é pela constitucionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozolino, projeto 12 da pauta, projeto 3202 de 24, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, o boi pintadinho e o mineiro pau, e inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia dessas manifestações culturais, para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Luiz Paulo discutiu por pensamento. E eu participei dessa discussão. Voto com o V. Exª. Acompanho o V. Exª. 13 da pauta. Projeto de lei 36, 22 e 24, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que declara o município de Mangaratiba como capital estadual do ciclismo de natureza. Para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria discutir essa matéria. Deputado Cozolino, para aparecer, só para... Aparecer, seria pela constitucionalidade. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Seria. 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 Pode mudar, né? De memória. De memória. Provamos aqui, nessa casa, projeto de lei salvo erro de memória, deputado Iuri. O dia do ciclismo de montanha. Tem em São Gonçalo o dia do ciclismo, capital do ciclismo. Aqui é da deputada Marta Rocha. Esse é o ciclismo de natureza. de natureza. O que pode dizer a distinção? Como eu fui, eu fui secretário de obras, responsável, e poucos sabem, até o Carlos Mink esqueceu, que, na época, ele foi contra. Construímos o projeto Rio Orla. Então, eu vou propor na capital o ciclismo da Orla. É a gente pegar um tema e, sobre o tema, é na montanha, é na orla, é no pântano, é na floresta. Não é que seja o seu parecer errado, não. Pois é. A diversidade. A gente tenta se ater ao formalismo para tentar prestigiar os colegas. de fato, um é um ciclismo de montanha, o outro é o praiano, o outro é o de natureza. Então, realmente, eu não sei se existe uma prejudicabilidade. O ciclismo de montanha é do deputado Sérgio Fernandes, que seria a cidade de Petrópolis, a capital do ciclismo de montanha. Eu troquei pelo Yuri, mas é o Sérgio Fernandes, o senhor tem razão. A gente chegou a detectar esse projeto, mas entendeu que não haveria... Veja só, eu não estou... Na verdade, é uma lei, Jair. Eu não estou discordando de vossa excelência. É que talvez, com o tempo, a gente deveria restringir, porque cada atividade esportiva, o esporte é o mesmo. Se muda... A paisagem. A paisagem muda, o esporte. Deputado Luiz Paulo, eu acho que vossa excelência tem razão. Eu não apresento projeto assim. E acho que não pode haver uma banalização. Tem que haver zílio. Concordo. Mas vamos em frente. Eu só fiz... Quer tomar uma posição aqui agora? Vamos tomar pela prejudicabilidade, então, e passar a ser mais 32. Não, é PL ainda. Eu concordo. Seria anexação. Eu concordo. Eu não tenho problema em mudar o parecer. Uma nova jurisprudência. Sabe por quê? Porque da mesma forma que, particularmente, eu considero a medalha Tiradentes uma honraria banalizada, passar a respeitar mais o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, que cá entre nós tem muita coisa que não mereceria estar ali. Eu não estou fazendo juízo de valor meritório, mas porque é muito projeto parecido um com o outro, muda uma vírgula, uma palavra e está homenageando a mesma coisa. Na verdade, senhor presidente, seria prejudicabilidade porque já existe a lei 9999 de 2023, autoria da deputada Marta Rocha, que declara a cidade de São Gonçalo como capital do ciclismo. Pois é, mas a do Sérgio Fernandes é de montanha. Porque montanha faz parte na natureza, cá entre nós. adjetivo, qualificativo. Se você achar que as montanhas de Petrópolis estão assambarcadas na natureza mais exuberante, o que vai estar? Então, daria prejudicabilidade pelas duas. Pelo PL, que foi autógrafo de autoria do deputado Sérgio Fernandes e pela lei já existente da deputada Marta Rocha 9999 de 2023. E ficar o compromisso nosso aqui de ser mais duro com esses projetos de alteração de calendário. Encerrada a discussão em votação ou declaração, calendário ou declaração de capital. Encerrada a discussão em votação ou novo parecer pela precificabilidade. Se os que aprovam a permissão como estão, aprovado. Então, usei o verbo certo. Seria. Seria. Pela constitucionalidade. Projeto de lei 14 da pauta, o 3625 de 24, de autoria da deputada Verônica Lima. que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro as pernaltas, pernas de pau. Para parecer, deputado Vinícius Consolino. Sem comentários. Então, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Sugestivo. Projeto de lei 15 da pauta, 1,5301 de 22, de autoria do deputado Jalmir Júnior, que considera como patrimônio material do estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro e da outras providências. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente, nós tivemos aqui na casa um deputado que foi presidente da Viradouro, que atualmente ainda é o Bagueira, que é o vice-prefeito de Niterói. Mas eu não tenho segurança de dizer que ele apresentou esse projeto, não, porque ele tiveram muitas homenagens à Viradouro, porque ela foi campanha. da Velha Guarda. Não sei se chegou. Não chegou a ser da Velha Guarda. O senhor chegou a... Não, não, não. Então está bem. O último foi da Velha Guarda. Galeria da Velha Guarda. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Projeto 16 da pauta, projeto de lei 2890 de 24, de autoria do deputado Marcelo Dino, que proíbe que empresas de cobrança realizem contato com terceiros sem autorização judicial para informar sobre a dívida do titular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dar outras providências. Apareceria pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Presidente... Deputado Luiz Paulo, para discutir. Olha só. Como é que a gente vai proibir que o comércio que tem o cadastro dos devedores, quando você vai comprar, que ele não breque a sua compra em parcela. É impossível. A proteção, o crédito pede isso. Mas não é a questão que está tratando aqui, está tratando da cobrança. Mas eu me pergunto, como é que a gente proíbe um escritório de advogacia contratado por uma empresa privada de telefonar para os clientes e propor a cobrança da dívida e até muitas vezes o parcelamento da mesma. Como é que você vai proibir aos bancos, como é que você vai proibir aos bancos de chamar os seus devedores e propor diretamente um parcelamento, todos os bancos terão que ter decisão judicial, todos os escritórios de advocacia, eu tenho dúvidas, e aí estou falando da forma, da constitucionalidade dessa matéria. Eu até, no mérito, gosto. Eu também tenho. Mas eu tenho. conversando aqui com o Fernando. Na verdade, o que me parece que o deputado Marcelo Dino quer proibir é que essas empresas ou o próprio credor, o próprio banco, o titular da dívida, entre em contato com parentes do devedor. Então, o deputado Fred é o devedor. Sim, sim. Proíbe que empresas de cobrança realizem contato com terceiros sem autorização judicial. Se a dívida é sua, eu não posso ligar para sua esposa, para sua mãe, para seu pai. Mas está falando o próprio credor. Então, tira o próprio credor. O próprio credor. O devedor, ele tem que ser contactado. Esse é o princípio até do contrato. A gente até na CPI, eu até mencionei da lei que rege a questão dos planos, deputado, inclusive para poder haver rompimento unilateral em caso de dívidas, o credor deveria entrar em contato com o contratado, o contratante para comunicar. Você está em dívida, vai pagar, não vai até para subsidiar o rompimento do contrato. Então, o devedor tem que ser contactado. Às vezes, ele está em débito não por má fé. Muitas das vezes, ele está aduentado, está em coma, então ele precisa ser comunicado. O sério da discussão, deputado Dino, que eu também tenho dúvida da constitucionalidade, é se esse contato pode ser feito por meio de terceiros. Se a dívida é sua e eu sou o seu credor, eu ligo para a sua família, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua filha, o que vem acontecendo de forma recorrente por essas empresas de cobrança que não conseguem contato com o devedor e fazem um cerco com toda a família. E aí, isso causa, em tese, constrangimento. Mas eu tenho dúvida sobre a constitucionalidade, porque é direito do credor buscar o seu crédito. Presidente, deixa eu aduzir mais uma questão. Olha só, imaginemos eu, imaginemos que eu fosse a única cabeça remunerada da minha família. Não o sou, mas que o fosse. Eu não atendo o telefone que eu não estou devendo a praça. Os meus, na minha família, são solidários na minha dívida. Legalmente, são solidários. O senhor sabe disso, sou advogado. Se o senhor ficar devendo ao Tribunal de Contas do Estado e o senhor resolver ir para o exterior e sumir, a sua família, nos seus bens, é solidária para pagar. Sim, nos meus bens. Nos seus bens. Na hipótese deles virem a receber alguma herança no futuro nos meus bens. Sim, mas não individualmente. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho que, mesmo assim, é inconstitucional. Eu acho que esse assunto merecia um aprofundamento, uma consulta mais profunda. eu não sei como as assessorias debateram essa questão, se é que foi debatida, mas eu merecia esse aprofundamento, porque eu não posso dizer que eu tenho absoluta certeza. Eu também estou com igualzinho a vossa excelência. Tenho dúvida. Estou em dúvida. Porque são direitos tutelados de ambos os lados, tanto a preservação da honra, da imagem, quanto o direito natural do credor ter o seu crédito contemplado, satisfeito. Então, vamos tirar de pautas. O senhor colocou o tema, os herdeiros, eles usufruem dos bens que você deixa e das dívidas também. Eu nunca me esqueço que, o dia que meu pai morreu, as contas que tinha no botiquinho da esquina, deveriam nos cobrar. Mas, o que ele emprestou do bolso dele, ninguém veio pagar. Sobre a consideração que o deputado Luiz Paulo fez, no caso de abertura de herança, o devedor da dívida passa a ser o espólio. Pois é. Nesse caso, não tem terceiro. Essa lei aqui, aliás, esse projeto de lei, ele não se aplica nessa situação. Não é terceiro. Existe uma sucessão. Sim. O senhor tem razão. Passa a ser o titular, o espólio. O espólio passa a ser o titular dessa dívida, porque ele herda... O intuito, para a nossa discussão, o que me parece, não conversei com o autor, mas o que parece que o deputado Marcelo Dino quer fazer, eu não sei se está legislando em causa própria, mas... Pode ser que alguém esteja incomodando ele lá em Caxias. mas o fato é o seguinte, é alguém ser perturbado por uma dívida que não é sua. Parece adequado. E, na minha opinião, apesar da competência de legislação sobre direitos das telecomunicações ser da União, aqui também... É consumidor. É a direito do consumidor. e também concordo com a deputada Célia Jordão sobre resguardar a comunicação ao devedor por ser elementar ao contrato. Pois é, mas eu queria levantar a hipótese que é real, deputado Filipe. O devedor não morreu. Ele mudou de endereço, abandonou o celular e está em local desconhecido. contato a quem? Lança na conta lucros e perdas? Só quero registrar que o deputado Domingo está quietinho ali, não é nem com ele a discussão, ou porque ele está muito tranquilo, não tem dívida nenhuma, não é perturbado, o banco não perturba ele todo dia. É porque... Eu realmente acho que é um pouco o consumidor. O Domingo não é devedor, ele é cobrador. Só se for de multas ambientais. Entendeu? Como é que fica aí? São dúvidas só, não são certezas, não. Foi retirar de pauta, não? Não, 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 está em processo de maturação. Eu proponho, em vista do que disse o deputado Luiz Paulo, Luiz Paulo, em vista do que vossa excelência disse, seria talvez adequado retirar. Não precisa. Não precisa? Quem vai decidir se não retirar, não relatou o deputado Rodrigo Amorim. Eu entendo que o direito constitucional é até do parente, não é nem só do devedor, de não ser incomodado. É o direito de privacidade. Ele está legislando aqui para o parente, não é para o devedor, na verdade. Acho que a gente pode dar constitucionalidade e aí o mérito. Não discute no plenário que vai ter uma enxurrada de emendas. porque a contratada, no caso o credor, tem diversos meios com concessionárias de serviços públicos, com órgãos públicos de conseguir o novo endereço. E até no processo de execução. E até no processo de execução, o penhora online. Enfim. Está certo. Então vamos avançar pela constitucionalidade e a gente discute adequa com emendas. e melhorar com emendas. Então, encerrada a discussão e em votação. As pessoas que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 344724, de autoria do deputado professor Josemar. Institui a lei Caio Alves Bem-vindo de combate à discriminação contra crianças ostomizadas no ambiente escolar e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Com emendar. Muito embora tenha que a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade, que é a lei 7329, de 16, ela estabelece que é considerada pessoa com deficiência e que se enquadra nas seguintes categorias, no artigo 3º, a ostomia. E é justamente uma lei que visa promover a acessibilidade de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e dá outras providências. Talvez ali, aí eu questionar o deputado Fred, deputada Sérgio, que legislam muito sobre a matéria, se haveria alguma prejudicabilidade em razão dessa lei, já que há previsão no artigo 3º sobre ostomia, de adequação e tudo mais. Embora o projeto de lei do professor Josemar, deputado professor Josemar, seja do combate direto ao preconceito, mas ele estabelece ali a adaptação. Então, é uma mescla do que já está previsto nessa... Ou suprimir só a supressão desses ativos. aquele método que a gente usa sempre dele alterar a lei e acrescentar ao que a lei dispõe o combate ou não. Já tem? Então, está prejudicado. Sr. Presidente, deputado Rosemar. Está prejudicado? Acho que sim. Eu também acho que... Eu teria uma dúvida que fica também prejudicada, já que o projeto é prejudicado. Se é possível citar nome de criança viva em projeto de lei. Eu creio que sim, porque nós temos aqui, inclusive, aquele projeto de lei do... Aquela lei do... Que tem daquela bolhosa. Aquela bolhosa. Eu tenho um projeto de lei Maju de Araújo, também a gente vai... Aquele menino da... Aquele que tem problema com bolhas. A lei Gui. Epidermólise e bolhosa. É. A lei Gui. É porque, deputado, olha só, é diferente. Nós não podemos prestar homenagem de nome de rua, placas, a pessoas vivas, porque você faz o uso político disso. Aí você está citando casos de referência em doença, em problemas, etc. Que não dá prestígio político, etc. Acho que é um outro enfoque, acho eu. Mas, de fato, eu estou lendo a lei original e aí também tem sido um esforço nosso aqui de preservar a capacidade do trabalho do legislador, sobretudo de legislaturas anteriores, que faz uma lei de autoria de um, dois, três, quatro deputados, uma lei ampla sobre, que deve ter sido objeto de tensa discussão, muitas emendas, falando de forma ampla sobre inclusão, diretrizes e promoção de acessibilidade, aí tem uma específica que não faz menção. É, senão começa a destacar doença igual a... Então vamos pela prejudicabilidade, mudar o parecer pela prejudicabilidade em relação, em razão da lei 7.329, de 8 de julho de 16. Encerrada a discussão, em votação, um novo parecer pela prejudicabilidade. Se as que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 18 da pauta, projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo, projeto de lei 29.30 de 24, de autoria do deputado Tiago Rangel, que denomina a estação das barcas de Charitas, localizada na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, como estação Paulo Gustavo Amaral, Monteiro, ou estação ator Paulo Gustavo. Sr. Presidente, deputado Luiz Paulo, eu estou dando pela constitucionalidade pura, porque eu quis seguir aqui restritamente o que determinou a CCJ, de não botar nenhum, uma atribuição para o Estado, que é a nossa regra. Mas, nesse caso específico, eu une exclusivamente mudar o nome da estação. Se não é Macharito, enfim, então, dá para manter o artigo terceiro. Discussão, deputado Vinícius Rosolino. Existe a lei 6036-2011, que consolida as leis que dispõem sobrenomes dadas às vias logradouras. Eu gostaria de tirar uma dúvida aqui, deputado Luiz Paulo, se, no caso, as estações de barcas, metrôs, também compõem com as assessorias aqui também essa dúvida, essa lei. O que diz? A lei é sobre logradouros. Tem UPA, tem... Existe em Niterói uma lei que dá ao logradouro o nome do... Tem alguém de Niterói? Do Paulo Gustavo. É, na semana da morte dele, deram várias... Mas eu acho que foi ali um logradouro no município de Niterói. Não, não. Essa tem uma ligação viária entre dois municípios. deputado Luiz Paulo, essa lei, ela consolida todos esses nomes no Estado, essa lei 6036. Igual de calendário. Você quer remeter a lei? Que altere a lei 6036. Não sei se é o caso, eu estou em dúvida. As estações de barcas também estão nela. No meu entendimento... Não, só. Deveriam estar, então. No meu entendimento, estão. Porque se você está falando de logradouros, você está falando de sistema viário. Se está falando de sistema viário, você embute no sistema viário também o sistema hidroviário. Lógico. Mas é uma estação só, o equipamento, não é? Sim, mas é uma... Uma rodoviária está dentro dela? É um equipamento. Hein, deputado? Eu fiz essas coisas. Uma rodoviária está nos logradouros? Se a rodoviária está, uma estação hidroviária também está. Vamos ler lá o que diz a lei? Deputado Tiago Rangel é sempre o deputado que prestigiu os globais e postumamente ele concedeu a medalha Tiradentes à Glória Maria, está homenageando o ator Paulo Gustavo com um nome nas barcas. Tem uma lei minha de alteração da estação da Praça 15 com o autor da medalha da Jojo Todinho. Que não é global. Então, o deputado Tiago Rangel sempre prestigiando a cultura. No próprio projeto de lei, na hora que estabelece o nome, ele dá alternativa. Tem que terminar o ferroviário. Alternativa também acho equivocado. Eu acho equivocado. Ou é ator Paulo Gustavo ou... Quem vai escolher? Porque senão como é que você vai botar na placa? Está lá ou isso ou aquilo. Olha só. Eu acho que... O senhor me desculpe. Não, mas estou dizendo, ele botou ou. Ou, é. O deputado Cosolino, no meu entendimento, tem toda razão. Porque o texto geral da consolidação diz próprios e logradouros públicos, próprios, incluir a estação. Então eu vou retirar de pauta para adaptar a redação ao contexto que ele colocou. E o que, se vossa excelência me permite, o que bem aduz aqui a deputada Sélia, é que a técnica que ele utiliza é estação o nome inteiro ou estação Paulo Gustavo. Tem que ser uma coisa só. Tem que escolher o que ele quer. Não, em geral... A lei não pode ser isso, aquilo também podendo ser aquilo. Em geral, a gente fez isso já em estação de metrô. Estação Charitas Barra Paulo Gustavo. Não, mas não é isso. Ele dá a alternativa do nome do ator. Ele dá a alternativa. A estação Paulo Gustavo Amaral Monteiro ou estação ator Paulo... Eu acho que tem que ser o ator, que é uma pessoa... Eu vou retirar de pauta e a gente conserta. Perfeito. O 18 está retirado de pauta a pedido do relator. 19 da pauta Projeto de Lei 3552-24 de Autoria do Dr. Pedro Ricardo. Altera o anexo da Lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da conscientização do uso racional de medicamentos. Aparecer Deputado Luiz Paulo do item 19 da pauta. Legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Se os que aprovam a permaneção como estão, aprovado. 20 da pauta Projeto de Lei 3822-24 de Autoria do Deputado Renan Jordi que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico, astronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o restaurante Botequim Salve Simpatia. Deputado Luiz Paulo para aparecer. O deputado Jordi deve estar vendo a reunião da comissão do CCJ porque ele é um apreciador da nossa reunião. Eu dei pela constitucionalidade com emenda na esperança que ele frequente o Botequim Salve Simpatia. até porque simpatia é quase amor nessa esperança pela constitucionalidade com emenda. Olha, eu acho essa... Ia ajudar bastante. Eu acho que ia ajudar. Essa observação do deputado Luiz Paulo é tão pertinente que ela devia ser incorporada no texto da lei. Tinha que ter uma obrigação dele ir na inauguração da placa lá com a deputada Verônica. Ficar impregnado da... Impregnado da simpatia. Sensacional. Não haveram quem queira discutir e encerrar a discussão em votação se os que aprovam permanecem como estão aprovados. 21 da pauta. Projeto de lei 31-88 de 24 de autoria do deputado Renato Machado que declara como patrimônio cultural, histórico e artístico de natureza e material do estado do Rio de Janeiro a Academia Gonçalense de Letras Artes e Ciências localizada no município de São Gonçalo. O parecer é do deputado Guilherme de Larolio. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. 22 da pauta. Projeto de lei 37-71 de 2024 de autoria da deputada Élica Takimoto que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de atenção à saúde mental materna. Lei Maio Furta Cor. O parecer do deputado Guilherme de Larolio é pela legalidade com emenda. Em discussão Só um momento que Aqui é uma alteração de calendário já existe uma lei criando um programa que faz menção à saúde mental materna mas não faz a alteração da 5.645 Então não tem É igual mas não é É igual mas não é Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 23 da pauta Projeto de lei 3820 de 2024 de autoria do deputado Renan Jordi que declara como patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro a praia de Itaipu situada no município de Niterói O parecer é pela constitucionalidade com emenda Em discussão Presidente Também caberia a mesma observação de vossa excelência sobre o bar talvez coubesse aqui uma subemenda propondo ao deputado e mais a nossa Verônica darem um mergulho na praia de Esfriar a cabeça Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 24 da pauta Projeto de lei 39, 32 e 24 de autoria do deputado Fred Pacheco que declara patrimônio histórico e cultural a catedral metropolitana do estado do Rio de Janeiro O parecer do deputado Delaroli é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão Olha só Pra discutir deputado Luiz Paulo Quem foi o relator? Deputado Delaroli Gostei do relator deputado Delaroli porque ele explicitou que a catedral metropolitana mas catedral de São Sebastião Acho que foi preciso Estou só ilugiando parece Muito bom E eu também acho estranho que a catedral viu deputado Fred Pacheco foi movimento acho que votivo ao quarto centenário e até agora não ter sido reconhecido um cochilo geral um cochilo geral Um ponto turístico além de uma questão religiosa é um ponto turístico importante É fantástico foi um movimento votivo um monumento votivo A título de curiosidade a catedral metropolitana ela é o segundo maior centro de visitação gratuita do estado do Rio de Janeiro o primeiro é o Corcovado o segundo é a catedral em termos de visitação porque é gratuito você entra na catedral então você tem uma movimentação muito grande de pessoas dos fiéis e também turistas que visitam a catedral pela arquitetura por toda a questão histórica também isso é uma questão até surpreendente e que não tinha não havia sido reconhecido e eu gostei também da emenda eu tinha feito no artigo a declaração de catedral de São Sebastião e aí acatei a sugestão do deputado relator para incluir também na emenda na emenda deputado Fred Pacheco dando troco no deputado Elton Cristo deputado Renan Jordi veio ele convidar para ir com ele na praia de estar em pôr eu avisei que ele estava estava ligado estava ligado olha só eu cochichei aqui viu deputado Jordi eu cochichei aqui depois das eleições o senhor vai aceitar um convite meu deputado Amorim eu gostei mas o mergulho não mas o senhor vai aceitar um convite meu e do deputado Amorim ir aqui no butiquim para a gente tomar a cerveja de garrafa e falar sobre outras coisas da vida falar sobre futebol falar sobre a vida dos nossos subúrbios onde não se solta a pipa no ventilador não se joga a bola de gude no corredor exatamente quebrar um pouco esse esse clima esse clima bélico deputado Luiz Paulo seu defensor na CCJ eu vi inclusive não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovado 25 da pauta projeto de lei 27 28 desculpa projeto de lei 28 76 de 24 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre o programa de apoio a famílias irresponsáveis por pessoas portadoras de atrofia muscular espinhal ame esclerose lateral amiotrófica ela e outras doenças raras o parecer é da deputada Élica Takimoto o parecer dela é pela constitucionalidade com emendas eu não sei se ela fez alteração aqui nas emendas deputado Fred do portador ela botou sim responsável de expor pessoas com em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovado 26 da pauta projeto de relatoria deputado Vinícius Cosolino é o projeto de lei 37 51 de 24 de autoria da deputada Carla Machado que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro circuito junino no município de São João da Barra para aparecer deputado Cosolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vou pedir autorização do plenário para votação em bloco da inconstitucionalidade e anexação dos pareceres que versam sobre inconstitucionalidade e anexação prejudicabilidade senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco estão retirados de pauta o projeto 38 da pauta o 41 da pauta e o 42 da pauta algum deputado deseja retirar ou pedir vista de algum dos projetos que serão votados em bloco então vamos ao voto aos pareceres sobre inconstitucionalidade em discussão os projetos 27 ao 36 da pauta cujos pareceres versam sobre inconstitucionalidade em discussão o 29 é transformação em tio não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os pareceres senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passemos ao bloco das anexações 37 e 39 porque o 38 está retirado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passemos ao bloco de prejudicabilidade que são os projetos 40 43 e 44 porque o 41 e o 42 estão retirados em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado não havendo mais itens no edital de convocação não havendo nenhum deputado queira fazer uso da palavra está encerrada a sessão agradeço a presença de todos com a convocação para a próxima semana seguindo nosso compromisso de realizar sessões produtivas não obstante o calendário eleitoral e a próxima semana vai ser intensa obrigado a todos a próxima semana a próxima semana a próxima semana Legenda Adriana Zanotto